O Santos acertou a contratação de Gabriel Carvajal, o jogador chega ao time entre sexta-feira e sábado para exames médicos e assinatura de contrato. O jogador de 30 anos nasceu em Losada, na Argentina, e seus últimos números são 27 partidas e 3 gols e 2 assistências pelo Campeonato Argentino de 2022 e 6 partidas, 0 gols e 0 assistências pela Copa Libertadores de 2021. Obrigado por assistir!